e já pensou usar dois aplicativos ao mesmo tempo usar dois apps na tela dividindo a tela entre esses apps essa função está disponível ela está disponível no celular Samsung Galaxy A24 e é bem fácil de você utilizar é esse conteúdo que você vai assistir no vídeo de hoje você está no canal descomplicando sou Ederson William e bora aqui para mais um vídeo essa função eu gosto muito ela é uma função que te ajuda até na produtividade te ajuda você acessar outros aí aplicativos ao mesmo tempo porque é comum você fazer o que eu quero clicar para cima acessar as configurações do celular aqui nas configurações do celular vou acessar aqui ao acessar as notificações note que a tela ela tá inteira a tela está preenchida somente por um aplicativo quero abrir um outro app vou clicar para cima vou lá no Google Chrome e olha o que acontece estou acessando o Google Chrome com o nosso site aqui com o descritivo dos nossos canais inclusive se você não estiver inscrito nos nossos canais faça sua inscrição temos aqui o canal descomplicando canal aqui tutoriais tech informatic com canal aqui também com conteúdo de informática e o rap tech também com vários vídeos bem legais sobre smartphones celulares outros positivos beleza temos aqui você já pode fazer inscrição então quando você clica ele sempre abre uma tela única então uma tela única para cada aplicativo se eu vou aqui ó quero abrir outro aplicativo por exemplo calculadora já preencheu mas então eu quero agora dividir a janela e mais do aplicativo você consegue fazer no seguinte você vai procurar esse essa função aqui ó os três pontinhos não acho que ele fica aqui embaixo quando você está com essa função dos gestos do botões virtuais e quando você tá em botões virtuais o que você pode fazer é clicar nesse de três tracinhos clicou nele outras opções vão aparecer são várias opções aqui que aparecem ao fechar tudo os aplicativos e agora você vai clicar no logo do app que você quer que fique em cima no meu caso agora será o nome então esse época eu quero que fica na parte de cima vou aqui no logo do nome note que agora apareceu outras opções disponíveis uma delas é justamente o abrir na exibição de tela dividida então é isso que nós queremos eu vou fazer aqui ó abrir na exibição do modo tela dividida ele já subiu e quando você foi abrindo outros aplicativos que é comum muitas pessoas abrir vários ele pergunta qual é o app que você quer abrir ó eu posso escolher um aplicativo que eu ainda nem abrir ou escolher um aplicativo que já está aberto pré-carregado eu vou escolher as configurações do celular e agora ele vai dividir a tela significa que na parte de cima eu estou aqui ó acessando o conteúdo do lado navegador poderia estar aqui em um site de notícias lendas notícias novos recursos aqui dos celulares tudo mais e aqui aqui embaixo ainda mexendo nas configurações do celular quero vir aqui em visor quero ver o que está disponível o modo claro modo escuro vou ativar aqui mesmo vou voltar para o modo claro enquanto eu estou lá em cima navegando e ainda se você vier aqui clicar para baixo para baixo de novo e vir na opção rotação automática da tela se ela estiver desativada você ativa e que você consegue virar o celular também então estou aqui nessa tela e vou virar ele virando virei e olha o que aconteceu o celular virou está dividindo a tela também dessa forma o que você pode fazer também ainda reajustar eu vou deixar a tela à esquerda maior que é uma tela de mais leitura tal quero deixar ela maior e aqui fica menor ou ao contrário quero fazer para lá e deixar essa tela aqui de leitura bem pequenininha enquanto estou aqui configurando algo no celular show de bola essa função vou voltar aqui para o meio e vou voltar ele a ficar em pé deixei em pé de novo e vamos agora ajustar também nesse modo aqui no modo retrato posso deixar lá em cima também menorzinho consigo deixar aqui assim menor consigo fazer também para baixo e também acessar assim e por fim eu consigo ainda sair dessa tela que muitas pessoas perguntam como eu saio o resultado dessa tela é simples se você quer manter a tela de cima você arrasta pela borda até o final da tela para baixo ele vai manter só em cima se eu quero manter a de baixo eu arrasto tudo para cima para manter somente essa aqui no meu caso eu vou manter a tela de configurações que é de baixo então vou arrastar tudo para cima pega aqui ó arrasta até sumir na tela pronto ele posiciona agora somente uma tela aberta somente uma tela então esse modo é espetacular para você utilizar aqui no smartphone vai aparecer na tela outras dicas outros truques e funções ea nossa playlist também organizada com muitos vídeos legais que valem a pena você maratonar e aprender mais e mais sobre esse smartphone gostou do vídeo deixa o like compartilhe com mais pessoas e até a próxima